E aí pessoal, dois pontos importantes neste vídeo. Um deles borra a Liga Americana, qual a chance dele sair, você vai entender todos os detalhes e quais são sim as preocupações e medos do Grêmio. E você tem também o esporte, que está vivendo uma crise que dificilmente vai tirá-lo da segunda divisão e você vai entender porquê. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. A notícia, e eu começo esse vídeo, vou falar muito do Borja, mas com o esporte adversário do Grêmio no próximo domingo. Mas não pelo resultado pelo time ou por algo que ele possa apresentar, e sim pela notícia que corre o Brasil neste momento. O erro na inscrição do zagueiro Pedro Henrique. Um zagueiro do esporte teria participado de mais de sete jogos e não poderia ter sido inscrito e utilizado pelo time do esporte no Campeonato Brasileiro. Segundo as primeiras informações, e obviamente isso vai para tribunal ou para algumas situações nesse sentido, esse jogador foi mal inscrito. E o esporte pode perder até 17 pontos na tabela. Por isso que começam já indícios de... A diretoria do esporte acabou demitindo todo o departamento de futebol por erro nas contratações. Inicialmente se deu porque o esporte teria contratado jogadores que não poderiam jogar e agora já se tem informação de que o esporte não só contratou jogadores que não poderiam jogar, como botou para jogar quem não poderia jogar. O que é um caos do ponto de vista da organização de um clube. E o que indica o que a gente está vendo aí. Se o esporte perder 17 pontos, o esporte já está atrás do Grêmio. Acabou para eles. Já teríamos o primeiro rebaixado. Lembrando que o time da Chapecoense também está numa situação parecida. É nesse nível de risco que vem a Porto Alegre, o time do esporte, para jogar. Mas convenhamos que isso é muito maior do ponto de vista da organização de um clube do que o jogo de domingo. Borja. O assunto principal desse vídeo é borja. Por quê? Surge a informação vinda do centro do país de que a Liga Americana de Futebol sonda borja para uma possível contratação neste momento. Ou na janela do final de ano. Eu conversei, fui e tive acesso a algumas informações referentes ao contrato desse jogador. E o que o Grêmio tem de garantia? Por quê? Porque circula a informação de que o Grêmio não teria nenhum tipo de garantia em caso de proposta desse jogador. Mas não é bem assim. Não é bem assim. Você vai entender. E fique atento a esse conteúdo, porque ele vem muito bem embasado com informações. O Grêmio pagou um milhão de dólares pelo empréstimo. E tem mais 2,75 para definir a sua contratação em definitivo a partir do momento em que o Grêmio faça isso. Certo? Pois é o seguinte. Primeiro, a Liga Americana deste momento não contrata. Está fechado o mercado. E você vai lembrar por que está fechado o mercado. Lembram da história do Ferreira? Tinha até aquela data limite para escrever. Então esqueçam o risco do borja neste momento. Até o final do Cabanato Brasileiro. Esse é o primeiro ponto que eu coloco. Especulação sobre a Liga Americana não diz respeito a esse momento. Não tem nada para acontecer neste momento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. E aí já entrando no contrato. Mas eu acho importante a gente esclarecer. Porque tu ouve a manchetes. Ai, ai, ai. E eu quando li a especulação, logo me veio na cabeça. Pô, mas o que pode ser? E aí a gente vai para o fato, olha o detalhe. Não, para aí, senhora. Sem pirar. Sem pirar. Não vamos pirar nessa hora, gente. Então, esse é o primeiro ponto. Avançando. Contrato dele. Se, na janela do final do ano, ou no início do ano que vem, janeiro, algum clube for e oferecer algo ao Palmeiras, o contrato estabelece que a prioridade é o Grêmio. A proposta será apresentada ao Grêmio e o Grêmio tem o direito de fazer valer a sua cláusula. Como nós temos a informação, e o Grêmio se garante disso, tem essa cláusula de preferência e também a vontade do jogador. E também sabendo que não é os dois setecentos e cinquenta. É os dois setecentos e cinquenta mais um milhão para qualquer clube que vier contratá-lo. É três setecentos e cinquenta. O que, convenhamos, é mais valor, mais dinheiro. E aí, em cima dessa realidade, com a prioridade, me parece que o risco Grêmio é muito baixo. Ah, pode acontecer do jogador enfileirar gols? Pode. Mas, neste momento, a gente precisa ter essa consciência. A gente tem que ter essa consciência. E mais do que isso, ter a tranquilidade. A tranquilidade. Portanto, no que diz respeito às questões, da Liga Americana, neste momento, zero. No que diz respeito aos riscos do Grêmio, são riscos baixos. Por quê? Porque o Grêmio tem uma cláusula de preferência. Essa cláusula existe. Preferência. Oferecidos os três milhões e setecentos e cinquenta, vamos lá, de um time da Turquia pelo Borja, o Grêmio vai lá e oferece a sua preferência e diz, eu quero ficar com o jogador em Porto Alegre. E aí, claro, abre-se, é a verdade, e aí está o risco do Grêmio, uma negociação que pode, inclusive, aumentar o valor dele. Isso é evidente. Isso é evidente. E disso, sinceramente, não vai ser cláusula A ou B que vai determinar. A gente sabe que sempre que tem a vontade do jogador, ela acaba prevalecendo. Hoje, o Grêmio tem o valor definido e a vontade do jogador. Eu trouxe pra vocês, inclusive, em cima do que disse o próprio Marcos Herrmann em uma entrevista. O Grêmio confirmando que o jogador já revelou que tem a vontade de permanecer. E mais, a ideia do jogador é tentar buscar uma vaga na Copa do Mundo, que é em novembro do ano que vem, estando no Brasil pra isso. O Grêmio está sob contrato com o jogador, e o contrato dele é muito bom. Então, eu acho que risco sempre existe. Em futebol, eu aprendi isso. Não é bom a gente falar, mas é verdade. Risco sempre existe. Só que dos riscos, o Grêmio, neste momento, tem um risco muito baixo. Um risco muito baixo. Me parece que todos os caminhos e todas as arestas foram muito bem definidas pra que Borja tenha a tranquilidade pra trabalhar em Porto Alegre. Essa é a realidade. Essa é a nossa grande questão e o nosso maior trunfo. Portanto, está relatada a informação. Passei pra vocês as ideias de contrato. E acho que a partir de agora, que o Borja siga fazendo seus gols. Siga fazendo seus gols. O Grêmio precisa de mais pra no jogo lá, contra o dolorido esporte, que tá com uma crise gigante, que eu falei pra vocês, que o Grêmio faça valer a sua condição de protagonista e vença o jogo. Não sei se nós vamos escapar, mas acho que já no próximo domingo a gente escapa. Nós vamos saber os resultados no final de semana, antes do nosso jogo. Dito isso, o resto vai ser mais tranquilo da gente avaliar. Tem um outro conteúdo depois que a gente vai falar exatamente sobre essas questões. Portanto, o risco é baixo. E o esporte tem um grande problema pra resolver. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.